Estrela do MMA feminino. De volta ao octógono, ela desafiou Amanda Nunes, brasileira, 28 anos, vaiada pelo povo. Apesar de ser a atual campeã do peso galo, Amanda estava mais que uma intrusa na festa dos americanos. A expectativa era toda pela volta da queridinha do UFC. Mas o tempo de Ronda Rousey no octógono foi curto, curtíssimo. Amanda partiu para cima desde o começo. A cada soco, Ronda caminhava para trás, não conseguia responder aos ataques da Amanda. Já na grade, a americana foi presa fácil para a brasileira. 48 segundos de massacre de Amanda Nunes e Ronda Rousey sofreu uma derrota agachapante. Mas mesmo com essa performance decepcionante, Ronda saiu com os bolsos bem cheios. Faturou 10 milhões de reais pela luta, o que dá mais de 200 mil reais por cada segundo de confronto. A Amanda Nunes recebeu números bem menos com o bó. Ganhou cerca de 300 mil reais pela luta e outros 300 mil de bônus pela vitória, totalizando 600 mil reais. Mas dinheiro definitivamente não é tudo, né gente? A brasileira estava gigante depois do combate. Pediu silêncio para o público americano. Vestiu mais uma vez o cinturão. Desabafou. Em inglês, disse que a Ronda fez muito pelo esporte, teve uma grande história. Mas agora, ela é a campeã. Pediu para o público parar de falar sobre Ronda Rousey. Já que a campeã é a Amanda Nunes, é a Leoa. Falou em português também. Agora, vocês têm o que contar. Eu sou a verdadeira campeã aqui. Amanda Nunes, ladies and gentlemen.